Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu quero mostrar pra vocês como colocar zíper invisível de forma que ele fique com esse acabamento bem fechadinho e a costura do cos fica uma casando com a outra. Note que aqui eu coloquei um zíper de outra cor e após fechar ele quase não aparece. A você que não é inscrito no canal, se inscreva, deixa aquele like maravilhoso e vem comigo. Vamos costurar. Esse zíper vai ser costurado nas costas de uma bermuda. Ao fechar o gancho, eu deixei um espaço aberto com 10 centímetros. Costuramos o cos na peça e o zíper que vamos utilizar é um zíper de 20 centímetros. Vou colocar um zíper de outra cor para que vocês não percam nenhum detalhe. Ao preparar o cos, é interessante que você deixe nas pontas 1 centímetro aberto para embutir o zíper. Posicione o lado direito do zíper com o direito do tecido. O lado direito do zíper é aquele que é mais liso. Os dentes ficam para o lado avesso. Ao posicionar, é só costurar essa parte. Para costurar, é necessário que o seu zíper esteja aberto. O zíper invisível não dá para costurar fechado. Esse calcador é próprio para colocar zíper invisível. Ele existe para máquinas retas industriais e para máquinas retas domésticas. Tem muitas pessoas que falam, ai, eu não sou uma boa costureira. Não, não é que você não é uma boa costureira. Muitas vezes, são as ferramentas que você está utilizando que não estão te auxiliando, que não estão te ajudando. Então, vale a pena a gente gastar um pouquinho mais e ter as ferramentas necessárias, ter os acessórios necessários. Já na máquina reta, eu vou costurar o zíper em um dos lados da peça, direito com direito, e vou costurar primeiramente com o pezinho normal. Essa costura que fica ao costurarmos o cos na cintura dos shorts, é interessante que você jogue ela para cima no momento de costurar. Calcule a medida do cos e a medida da abertura que você deixou. O seu zíper deve ser maior que essa medida, pois ao costurar o zíper, você tem que descer, no mínimo, um centímetro a um centímetro e meio para baixo da abertura. Se você utilizar um zíper exatamente do tamanho da abertura que você deixou, ele não terá um acabamento bonito. Costurei o zíper de um lado, vou fechar e nessa emenda aqui, nessa costura do cos, eu vou marcar do outro lado do zíper. Eu vou fazer um pique com a tesoura. Esse é o segredo para que os dois lados fiquem exatamente iguais. Abra o zíper e costure normalmente do outro lado. Ao costurar o zíper com o pezinho normal, ele fica desse jeito, a costura fica larga, mas eu tenho certeza que ele já está na posição correta. Vou apenas trocar o pezinho da máquina e passar uma segunda costura em ambos os lados para que o zíper fique mais fechadinho. Eu vou fazer um pique com o pezinho normal, mas eu tenho certeza que ele já está na posição correta. Zíper colocado e olha a perfeição do acabamento pelo lado de fora. Por mais que demore um pouco mais para vocês fazerem o acabamento das suas peças ou das peças que vocês vão vender, vale a pena cada minuto gasto, pois o valor de uma peça é dado de acordo aos acabamentos que você faz. Nessa parte onde deixamos o cos aberto é só embutir o zíper, é só deixar o zíper para dentro e fazer uma costura por cima, fechando o cos. Dobre o cos direito com direito e sobre o zíper faça uma costura. Nessa região o cos vai ficar embutido. Nessa região o cos direito e sobre o zíper faça uma costura. Agora é só rebater o cos. Antes de costurar, eu costumo prender o cos nas duas costuras da lateral do short. Eu prendo com alfinetes. Dessa forma o cos ele não se move, ele fica certinho. Porque a costura ela é feita pelo lado direito da peça. Então é só prender o lado avesso para que a costura fique perfeita. Pessoal, essa peça que estou costurando é um shorts feminino social com detalhes na frente com botões. A modelagem dessa peça se encontra disponível à venda lá no nosso grupo de whatsapp. Se você tiver interesse em fazer essa peça para vender e quiser adquirir os moldes prontos já nas graduações P, M, G e GG, é só clicar no link que se encontra disponível aqui embaixo na descrição do vídeo. Zíper colocado, cos rebatido e esse é o resultado final da nossa peça. Se tiverem dúvidas, sugestões ou críticas, é só deixar aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar aquele like maravilhoso e compartilhar o vídeo. Isso se você gostou. Se não gostou, deixem sugestões para que possamos melhorar nos próximos vídeos. Um beijo meus amores, fiquem todos com Deus e aguardo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!